A paróquia de São João Batista encerra hoje a programação que integra o polo em Mossoró. Tem programação acontecendo neste momento e durante a noite os católicos devem acompanhar missa e processão em homenagem a São João Batista. Vamos trazer então essa programação religiosa que acontece hoje, marcando o dia em que a Igreja Católica celebra São João Batista. Para isso eu converso com o padre Ivan dos Santos, ele quem tem os detalhes. Qual é essa programação, padre? A programação de hoje para o encerramento da festa, nós temos meio-dia, um horário de oração pessoal e aqui na Igreja vamos realizar o ofício divino das comunidades. Por isso que estamos convocando todas as pessoas das comunidades para estar aqui meio-dia. Eu sei que é um horário de almoço que as pessoas trabalham, mas a gente vai começar meio-dia com o ofício divino das comunidades. À noite nós teremos, às dezenove horas, teremos a missa solene aqui na Igreja Matriz. Em seguida sairemos pelas ruas do bairro Doze Ano e Boa Vista com a imagem de São João Batista. Ao chegarmos aqui na Igreja, nós teremos o encerramento com a bênção do Santo Sítio do Sacramento e o arreamento das bandeiras. Deixar então esse chamamento para quem está em casa? Então quero convidar você que está ligado à TCM, que está acompanhando as notícias através da TCM, que venham encerrar conosco a festa de São João Batista. Leva esse convite aí para você que está em casa acompanhando e que quer participar ainda dos festejos, festejar São João Batista aqui no bairro Doze Anos. Emanuela de Souza para o Jornalismo TCM.